Portugal não ficou bem na fotografia do último relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerência. A ECRI acusa a hierarquia da PSP e a Inspeção-Geral da Administração Interna de tolerarem o racismo e pediu à polícia para deixar de relativizar a violência contra negros e ciganos. Nós que não temos nada eles dizem que somos culpados e mão mano por não termos. Nós somos roubados e ainda nos dizem que só não temos porque não queremos. Eu só não percebo como é que nos matam e nós raramente também vemos. Vocês querem acabar com o mundo eu juro que é isso que já percebemos mano. Não me rendo mano. Defendo mano. Não me vendo mano. Vivo no inferno mano. É sério mano. Nós não vivemos mais sobrevivemos mano. A culpa não é nossa mas culpam-nos a nós. Fizemos silêncio pelos que se foram mas estão a pensar que calaram-te a voz. Mas eu não me corvo perante os avós. Mataram os meus sem sentir um orgulho. Levanto a bandeira e faço barulho. Cruzo os meus braços em forma de X. Esse é o motivo desse nosso orgulho. Eu não sendo mano. Defendo mano. Não me rendo mano. É o meu povo humano. Eu e os meus manos. Não temos danos. Eu sou um ser humano. E sei ser humano. É o caos em Cabo. Milhares de pessoas a correram ao aeroporto da capital do Afeganistão. Horas depois dos talibãs terem tomado um novo país. Entre as misericórdias e as IPCs. É de facto preciso lembrar que estamos num país onde o número de pessoas que procura ajuda para simplesmente comer aumentou entre 20 a 30% em apenas 3 áreas. O mundo arrisca uma tragédia de fome de proporções bíblicas devido à pandemia de Covid-19. O alerta é das Nações Unidas e baseia-se num novo relatório global de crises alimentares. O número de pessoas em risco de fome no mundo pode duplicar este ano e ultrapassar os 270 milhões. Aplausos. 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 Aplausos.